Perto Quero Estar Junto aos Teus Pés Pois Prazer Maior Não Há Que Me Render E Te Adorar Tudo Que Há Em Mim Quero Te Ofertar Mas Ainda É Pouco Eu Sei Se Comparado Ao Que Ganhei Não Sou Apenas Certo Teu Amigo Me Tornei Te Louvarei Não Importam As Circunstâncias Adorarei Somente A Ti Jesus Perto Quero Estar 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 Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. 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 Obrigado.